Vigia e orar para não cair, em tentação, mamãe vigia. Vigia e orar para não cair, em tentação, mamãe vigia. Vigia e orar para não cair, em tentação, mamãe vigia e orar para não cair, em tentação. Vigia e orar para não cair, em tentação. Vigia e orar para não cair, em tentação. Vigia e orar para não cair.